Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E esse aqui é um programa que eu adoro fazer, porque é um programa de utilidade pública. Claro que seria aqui na nossa TVE, né? Por sinal, eu quero mandar um grande abraço para a equipe técnica da TVE, para a equipe diretiva da TVE, também por nos permitir que a gente faça esse programa aqui via internet. Eu estou aqui e a pessoa que fala comigo está lá, do outro lado da cidade, conversando conosco sobre as coisas que a gente trata aqui no programa. Então, é muito bom e eu mando os parabéns a todo o pessoal. Lembrando a vocês que vocês podem fazer perguntas, vocês devem fazer perguntas. As perguntas podem ser feitas através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela. Vocês perguntam, o endereço está aí. Podem fazer perguntas também através do nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Ou podem fazer perguntas em vídeo. Você pega o telefone e coloca na horizontal aqui, tá? Pega o telefone, pergunta, grava a pergunta e manda para nós. Você vai ficar bonitinho na televisão, vai ficar bem na televisão. Eu tenho certeza absoluta que a sua resposta vai ser perfeita nos dias em que você mandar. Tá bom? Não esqueça de mandar. Você pode assistir esse programa também na página da TVE ao vivo. Página TVE ao vivo. Vocês assistem ali o programa Consumidor em Pauta. Vocês podem esperar também um dia ou dois e assistir no YouTube. É a mesma coisa, os endereços estão aí na tela. Esse programa é reprisado às 8h15 da manhã. Agora, um pouquinho mais tarde, 8h15 da manhã, a gente reprisa o programa. Se você tem qualquer dúvida, assiste novamente o programa Consumidor em Pauta. Tá bom? Então, vamos lá. Eu hoje vou falar de direito imobiliário. E tenho o prazer de receber aqui o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Daniel, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores da TVE. Tudo em ordem. Tirando a espera da vacina, o resto tudo em ordem. Bom, é que eu sou mais velhinho, né? Então, eu já fiz a primeira dose. E vou fazer a segunda no mês de junho. Então, eu sou daqueles caras que estou ali cumprindo rigidamente. Aquela pandemia que o senhor disse que ia acabar em dois, três meses, por aí mais ou menos. Mas isso aí, no passado, isso é coisa que já passou. A gente não deve estar aqui remoendo coisas ruins, não é? Então, tá bom. Doutor Daniel Escalona, nós temos uma série de perguntas aqui e as perguntas são grandes hoje. E eu vou ter que ler para o senhor, para que os telespectadores saibam quem são. Bom, essa pergunta já foi encaminhada, mas a telespectadora afirma que não foi respondida. Então, vamos lá. Vamos fazer de novo. A dona Daiane mora aqui em Porto Alegre. Sou consumidora desse excelente programa que muito nos esclarece sobre fatos cotidianos. Parabéns a todos. Obrigado, Daiane. Mesmo que a gente já tenha lido a sua pergunta, vamos ler várias vezes, só por causa do elogio aqui. Não, estou brincando. Muito obrigado pelo seu elogio. Muito obrigado pela sua, por comparecer sempre para assistir o nosso programa. Minha dúvida é sobre a Lei nº 14.010, barra 20, sancionada no ano passado, prorrogando o mandato dos síndicos até outubro de 2020, na impossibilidade da realização da Assembleia Geral Ordinária em meio virtual. No condomínio onde possui um apartamento, mas não resíduo, a Assembleia seria em maio e não ocorreu por conta da pandemia. A síndica espalhou a convocação da Assembleia em fevereiro, agora com data da prestação de contas, de junho de 2020 a junho de 2021, escrito de próprio punho. Questionei a síndica, porém, e não soube explicar como poderia sem a apresentação das contas do fundo. Informaram que devido a pandemia, as convocações seriam anexadas na portaria central, no painel informativo de cada portaria de bloco e na caixa de correspondência de cada apartamento. Não recebi a correspondência, na caixa do correio do meu apartamento também não, lá no condomínio e nem no endereço onde resíduo. Repito que a administradora envia os docs e nem no painel informativo do meu bloco. Pergunta, essa Assembleia foi correta? Foi ou não foi, doutor Daniel? Não, Machado, a lei é muito clara. A Assembleia deve ser convocada previamente e de conhecimento de todos os condomínios que, assim, desejarem participar dessa Assembleia. O impedimento previsto lá na Lei 14.010, ele vigorou até outubro ali do ano passado, porque realmente naquele início nós não tínhamos como realizar. Hoje essas Assembleias, elas podem ser realizadas pelo meio virtual, como muitas administradoras já se adaptaram ao novo normal, como se diz, e estão realizando essas Assembleias, podendo o condomínio participar da sua casa da Assembleia. Então, é uma questão só de organização. Me parece, pela narrativa que ela faz, que essa Assembleia não foi, assim, muito bem convocada. Agora, em relação à prestação de contas, ela tem o direito de se dirigir à administradora do condomínio e exigir detalhadamente os documentos. A administradora pode, inclusive, se não for um volume muito extraordinário, encanhar isso através de um link na internet, ou através de um arquivo em PDF, onde ela poderá analisar as despesas e as receitas do condomínio, e aí dar a opinião dela, né, quanto às contas. Mas, aparentemente, essa Assembleia, da forma como ela narra, não foi corretamente convocada, não. Agora, é preciso analisar melhor, porque ela mesmo diz que ela não reside no condomínio. Então, é muito habitual que se coloque nos elevadores, nos corredores do condomínio, se coloque nas caixinhas de correspondência dos condôminos. É dever também da administradora do condomínio, aqueles proprietários que não residem no prédio, encanhar por carta R essa convocação. Pelo que ela diz, nada disso aconteceu. Então, de certo modo, essa convocação foi realmente equivocada. Mas, enfim... Aqui no meu bloco, nós temos, inclusive, além da portaria, nós temos as caixinhas do correio, e temos um painel onde se colocam avisos em cada andar, em cada entrada de bloco, tem um painel desses. Então, nós somos bem avisados. O senhor Maciel mora aqui em Porto Alegre. Fui reclamar para o síndico que caíram algumas peças do reboco da portaria e das paredes do corredor que dá acesso ao apartamento. O mesmo informou que é de responsabilidade dos moradores do conserto. E o senhor Maciel pergunta se isso está certo. Conforme a lei, tinha entendido que as áreas de acesso comum eram de obrigação do condomínio. E daí, doutor Daniel? Sem dúvida, é obrigação do condomínio, né? O síndico, ele responde, então, por essas obras necessárias aí. E essas obras em corredores de circulação, na fachada externa do prédio, como a guarita, por exemplo, pode ser considerado, né? Uma fachada, dependendo da posição em que ela estiver situada dentro do terreno, essas obras, elas são de responsabilidade do condomínio, né? Então, enfim, quando o síndico quis dizer que a responsabilidade dos proprietários é da coletividade, né? O achado que é do primeiro que tenha sido essa a intenção dele. É de todos. Ou seja, todos devem decidir em Assembleia Geral quais as obras são prioritárias, né? E aprovar os orçamentos respectivos. Então, mas a obra em si é de responsabilidade do condomínio. Deve ser paga pelo condomínio e rateada entre todos os condomínios, proporcionalmente à fração de cada um no condomínio. É. Morar em condomínio é uma coisa muito complicada. Eu já fui subsíndico aqui do meu prédio e agradeço muito pelos próximos convites, tá? Que não me façam mais. Tem uma pessoa aqui que pede para não ser identificada, é uma pessoa anônima. Meu filho comprou um imóvel na planta. Logo que o apartamento ficou pronto, ele se desempregou. E não conseguiu mais pagar, pensou em vender e com o dinheiro pagar a dívida. E a pessoa que comprar ficar pagando as prestações. Ele não chegou a morar no imóvel. Ele queria tirar do nome dele e passar para o possível comprador. Como ele deve proceder, doutor Daniel? Se é que é possível proceder de alguma maneira. Bem, mas essa é uma situação que nós temos vivenciado com bastante frequência, né? Eu diria que merece até um programa especial para nós falarmos só sobre essas situações inesperadas que foram causadas aí pela pandemia do coronavírus. Essa é uma situação que muitos mutuários estão vivenciando hoje. O que eu tenho visto na prática é que os agentes financeiros, de um modo geral, não estão mais com aquela voracidade da retomada do imóvel. O que que acontecia antes da pandemia? Questão de 90, 120 dias. O mutuário já estava lá recebendo a notificação do registro de imóveis de que deveria purgar a mora, pagar a dívida em atraso para que continuasse o financiamento sobre pena de o imóvel ser consolidado à propriedade em nome do agente financeiro. Isso não tem acontecido assim com tanta voracidade como era no passado. Eu costumo dizer que esse instrumento da alienação fiduciária ele é um instrumento muito perverso para o mutuário porque ele perde a propriedade muito facilmente. Agora, pela narrativa do nosso anônimo, ele diz que adquiriu na planta. Então, eu não tenho ainda convicção se ele chegou a assumir o financiamento com o agente financeiro ou não. se ele ainda está naquele trato com a construtora, com a incorporadora, onde ele vinha pagando um determinado valor e a partir da entrega das chaves, então, ele assumiria o financiamento com o agente financeiro e aí sim ficaria submetido às regras da alienação fiduciária. Se ele tem esse contrato com a construtora, a recomendação é que ele busque o entendimento com a construtora, com a incorporadora, porque também estes estão sensíveis à problemática e têm prorrogado, têm renegociado os contratos. Não sendo possível a negociação com a incorporadora ou, no caso, se ele já tiver assumido o financiamento com o agente financeiro, muitos têm jogado essas parcelas para o final, renegociando o contrato e dando um fôlego para o mutuário. Não sendo possível esse tipo de negociação, a recomendação é assim, então, que ele proceda à venda. Ele pode perfeitamente anunciar o imóvel em sites, em imobiliárias e transferir, sim, ele recebe aquilo que ele pagou perto daquilo que ele pagou e transfere o saldo da dívida para o adquirente. É possível, essa negociação é possível e as incorporadoras estão bem sensíveis a esse problema. e estão aceitando isso com muita naturalidade. Então, essa é a recomendação para o nosso anônimo. Que bom, que bom que ele possa resolver o problema dele. Tem tanta gente com problema aí, né? Doutor Daniel, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é um intervalo bem rapidinho, hein? A gente vai só tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta. O assunto hoje é direito imobiliário. Vocês podem fazer qualquer pergunta a respeito de direito imobiliário através dos endereços que nós vamos colocar aí na tela. Vocês podem mandar um e-mail para a gente aqui, né? Através do e-mail do programa que sai na tela. Pode mandar um WhatsApp também que a gente vai responder. E podem agora também fazer a pergunta através de um vídeo. Pega o telefone e põe na horizontal. Tá bom? Aí grava a pergunta 30 segundos, 1 minuto e nos manda. E em seguida nós vamos responder a pergunta para você. Tá bom? Esse programa ao vivo você pode assistir na página da TVE TVE Pública RS TVE ao vivo. Ou então vocês podem acessar o YouTube. Daqui a um ou dois dias mais ou menos o programa já estará no ar. Se você quer assistir todo o programa de novo se tem alguma dúvida a respeito do que foi dito você assiste amanhã a reprise às 8h15 da manhã. Tá bom? Então estou esperando vocês. Doutor Daniel Escalona. A dona Andréia mora na cidade de Gravataí. Comprei uma casa de um casal de amigos que estava se separando com contrato de compra e venda e uma procuração de plenos poderes do imóvel. Pagamos as prestações em dia e o IPTU que já está em nosso nome. Com os documentos que possuímos e entre parênteses procuração podemos ir ao banco para tentar fazer a quitação desse imóvel? Podem, doutor Daniel? Veja, se a procuração a que ela se refere é uma procuração com instrumento público com poderes para representar o autor gante perante o agente financeiro é possível que elas vá ao agente financeiro e faça a quitação do imóvel. É possível com essa procuração pública praticar todos os atos necessários à regularização e à transferência do imóvel para si. Com o contrato e com essa procuração ela poderá sim fazer a transferência tanto em cartório se já estiver quitado e liberado o imóvel o álbum imobiliário como também poderá se dirigir mas é preciso conhecer o teor dessa procuração para saber se ela tem poderes por este mandato para representar o autor gante perante o agente financeiro se constar da procuração esses poderes ela pode lá sim no agente financeiro promover a quitação exigir o instrumento de liberação tramitar esse instrumento perante o registro de imóveis e depois sim receber uma escritura para si limpa já livre do ônus do financiamento. Essa pergunta aqui é um pouquinho longa mas eu vou fazê-la para o doutor Daniel a pergunta vem de Gravataí o senhor Almir comprei um apartamento na planta em Gravataí no ano de 2011 num empreendimento que envolvia um shopping três torres de apartamentos e um prédio comercial cujo responsável era a M Grupo financiado pelo Banco do Brasil passou o prazo e a obra foi abandonada entramos na justiça e desde 2013 que as obras estão paradas e não consigo parar de pagar os juros da obra o Banco do Brasil sabe que não existe obra e cobra eu pago aproximadamente entre 500 reais por mês já paguei quase 100% do imóvel estou vendo que não vou reaver minhas economias nesse caso o Banco deveria ser responsabilizado como foi para que como faço para que o Estado ou a Justiça intervenha para nos defender já faz sete anos e estou perdendo as esperanças o que posso fazer aproximadamente 355 pessoas foram lesadas e daí doutor Daniel é machado esse caso dessa incorporadora que promovia lá a construção de um shopping torres residenciais e uma torre comercial que ficou conhecida como a torre mais alta do Rio Grande do Sul essa incorporadora ela acabou sucumbindo no mercado e realmente as obras das quais ela era responsável não foram adiante tem esse conhecimento de que algumas obras dessa incorporadora constituiu-se um condomínio entre os adquirentes suspenderam os pagamentos então ao M Grupo a essa incorporadora e passaram então esse condomínio administrar a obra avisando a sua conclusão isso foi uma das saídas encontradas aí pelos motuários é é é preciso entender um pouco melhor a situação deste empreendimento específico de Gravataí que era um empreendimento grande diria um dos maiores que essa incorporadora tinha no Rio Grande do Sul é preciso entender todo o processo judicial em que ele se encontra a construtora em si a incorporadora em si ela está em processo de recuperação judicial se é que já não foi decretada a falência não tenho acompanhado mas é é então dentro deste processo e deste processo movido pelos mutuários é preciso ver qual é a decisão que foi tomada lá né quais as alternativas que foram colocadas na disposição destes mutuários agora o que que me me chama atenção no enunciado do 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 telespectador é de que ele vem pagando os juros é preciso entender que juros são esses né porque ora se ele não tem a coisa se ele não dispõe do bem que adquiriu naturalmente não pode pagar juros né não deve ter ele assumido financiamento antes mesmo da entrega da obra isso não é possível então é preciso entender é que juros ele está pagando né pro banco do Brasil que contrato qual é o negócio que ele tem com o banco do Brasil atrelado a esse empreendimento porque isso não é correto ele não deveria estar pagando esses juros né então o caso é bastante complexo pra gente responder aqui assim rapidamente no programa mas soluções existem né como eu disse uma delas é a continuidade do empreendimento pelos próprios adquirentes né outras por vezes contratam outras constritoras que assumem o empreendimento e tocam né mas é preciso encontrar uma solução negociada aí com o Ministério Público com os 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 administradores da recuperação judicial dessa incorporadora enfim são muitas as alternativas né Machado eu lhe prometo eu prometo ao senhor e aos telespectadores que nós vamos fazer um programa só para tratar das questões da pandemia e suas influências nocivas sobre as coisas que aconteceram de lá pra cá tá então o senhor vai ter um programa inteiro aqui e vai nos orientar primeiro pra depois a gente tratar do programa pra montar o programa como vai ser feito tá bom doutor Daniel não fique não fique pensando que nós vamos deixar passar assim essa sua oferta vamos fazer será um prazer imenso Machado porque hoje são muitos os motuários que estão nessa angústia diria até né com medo de perder a propriedade com medo de ser executado vamos fazer sim o Denilson mora aqui em Porto Alegre no contrato de locação residencial a imobiliária e proprietária não aceitam que benfeitorias necessárias sejam indenizadas seja retendo o valor do aluguel ou reembolsadas posteriormente nem que sejam realizadas sem prévia autorização da proprietária ou seja se tem um vazamento por exemplo não posso mais usar o seguro preciso esperar a autorização da proprietária para consertar isso não é uma cláusula abusiva como posso me resguardar pergunta o senhor Denilson aqui de Porto Alegre doutor Daniel A questão do reembolso por benfeitorias ela deve estar constando desse contrato onde ele tem essa apólice de seguro então muitas vezes até é exigência da própria seguradora preciso entender um pouquinho melhor essa situação dele veja as benfeitorias necessárias elas são reembolsáveis sim quanto a realização das obras no imóvel é preciso o consentimento do locador que não pode ser negado nesse caso não pode ser negado portanto se há um vazamento o proprietário é obrigado a autorizar o conserto ele tendo um seguro que cubra esse tipo de reparo nenhum prejuízo sofrerá o proprietário tampouco ele então não há nenhuma razão para negar a realização do conserto não é machado então assim é preciso entender um pouquinho melhor o que está acontecendo mas ele dispondo do seguro sendo uma obra necessária como ele mesmo refere em que pese o contrato conste a obrigatoriedade da autorização do proprietário para sua realização não há razão para o proprietário não autorizar então não entendo muito porque ele está tendo dificuldade com esse tipo de situação tá bom vai ser resolvido doutor Daniel Escalona tive o prazer muito grande de conversar com o senhor aqui hoje tratando de direito imobiliário nós voltaremos breve a nos encontrar e vamos fazer aquele programa sobre a pandemia e seus problemas na área da aquisição dos apartamentos e casas essas coisas todas lembrando doutor Daniel que o senhor sempre está aqui nas quartas-feiras para tratar de direito imobiliário muito obrigado viu doutor Daniel apareça sempre lembrando a vocês também que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui seis horas da tarde eu vou tratar de direito de família e sucessões a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá tchau